Vamos a mais uma questão aqui da matemática do Herém. Para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de 500 reais. Então, beleza, vamos gravar essa informação aqui. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. É inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. Grava isso. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. O custo é diretamente proporcional ao material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A. Aqui está a área A, falou que é diretamente proporcional ao volume. A espessura não mudou, o que vai mudar é a área. Então, a área é diretamente proporcional. Já grava isso. Essa área aqui é diretamente proporcional. Beleza? Situada a D metros da fonte sonora. Falou que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Repara que todos estão multiplicando por 500. Então, já pode até ignorar a interpretação de por que esses 500 estão aqui. Porque eles já têm todas as alternativas e diretamente proporcional. Então, beleza. Então, gente, só vai influenciar para a gente aqui o A, que é diretamente, e a distância ao quadrado, que é inversamente, que é o que passou aqui para a gente, ficando, então, a alternativa letra B. Beleza? E caso queira aprender toda a matemática da Enem comigo, manda uma mensagem e link na descrição deste vídeo. Música Música Música